Já era madrugada e assim tudo aconteceu Seu corpo nono nos meus sonhos apareceu Foi loucura, emoção, foi paixão, foi todo o querer Vou te possuir, não quero acordar Deixa como está, teu suor me molhar Deixa eu te sentir, toda dentro de mim Bem melhor pra nós dois, assim é um sonho de amor É um sonho de amor, bem perto de realizar Te quero sem nenhum pudor, mas ele não pode notar Deixa fluir em teu ser essa arte de amar É um sonho de amor, bem perto de realizar Te quero sem nenhum pudor, mas ele não pode notar Deixa fluir em teu ser essa arte de amar Já era madrugada e assim tudo aconteceu Seu corpo nono nos meus sonhos apareceu Foi loucura, emoção, foi paixão, foi todo o querer Vou te possuir, eu não quero acordar Deixa como está, teu suor me molhar Deixa eu te sentir, toda dentro de mim Bem melhor pra nós dois, assim é um sonho de amor É um sonho de amor, bem perto de realizar Te quero sem nenhum pudor, mas ele não pode notar Deixa fluir em teu ser essa arte de amar É um sonho de amor, bem perto de realizar Te quero sem nenhum pudor, mas ele não pode notar Deixa fluir em teu ser essa arte de amar Lalaia, 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 lalaia Te quero sem nenhum pudor, mas ele não pode notar Deixa fluir em teu ser essa arte de amar Deixa fluir em teu ser essa arte de amar Obrigado.